O que eu mais temi aconteceu, você beijando alguém que não sou eu, um dia a gente iria se reencontrar. Parece que tá bem apaixonada, me viu e deu aquela disfarçada, então pra ele vou ter que me apresentar. Prazer, eu sou um ex-apaixonado, eu sei que tô famoso e comentado, é meu aquele número restrito, ultimamente eu só tenho perdido, ela não tem culpa, eu tô errado. Prazer, eu sou um ex-apaixonado, das suas brigas eu fui o culpado. Entenda, não é nada pessoal, até desejo sorte pro casal, eu sou só um fantasma do passado. O que eu mais temi aconteceu, você beijando alguém que não sou eu, um dia a gente iria se reencontrar. Parece que tá bem apaixonada, me viu e deu aquela disfarçada, então pra ele vou ter que me apresentar. Prazer, eu sou um ex-apaixonado, eu sei que tô famoso e comentado. É meu aquele número restrito, ultimamente eu sou um ex-apaixonado, ultimamente eu só tenho perdido, ela não tem culpa, eu tô errado. Prazer, eu sou um ex-apaixonado, eu sou um ex-apaixonado, das suas brigas eu fui o culpado. Entenda, não é nada pessoal, até desejo sorte ao casal, eu sou só um fantasma do passado. Obrigado. Quantas vezes em silêncio desejei sumir daqui E encontrar meus sonhos em outros caminhos E ao abrir aquela porta pra sair eu me toquei E nas ruas eu estava mais sozinho Já dormi em outros braços Mas não pude te esquecer O meu coração queimava feito braça Parecia um pesadelo viver longe de você E é por isso que voltei E é por isso que voltei pra nossa casa E saudade toda noite eu chorava Não vou mais deixar Não vou mais deixar Outro amor assim Me machuca Diz pro meu olhar Se vai me perdoar Já dormi em outros braços Mas não pude Mas não pude te esquecer O meu coração queimava Se vai me perdoar Se vai me perdoar Se vai me perdoar Não vou mais deixar Outro amor assim Me machuca Se vai me perdoar Não vou mais deixar Não vou mais deixar Não vou mais deixar Outro amor assim Me machuca Diz pro meu olhar Diz pro meu olhar Diz pro meu olhar Se vai me perdoar Diz pro meu olhar Diz pro meu olhar Eu tenho a tua boca desenhada em meu corpo Um fogo fumegante que invade a alma Eu perco até a calma se você me abraça E quando me amassa E quando me amassa Me tira do chão E quando a luz se apaga E a porta se fecha O escuro desse quarto parece fluir A força do amor em frases e sussurros E nesse quarto escuro Rola a emoção Nossos corpos suados de tantos desejos Me enrospe em teus cabelos Me afogo em teus beijos Me sinto teu dono Um animal feroz Em busca da presa Que morde férias Até que agarra com firmeza É assim que eu amo É assim que eu amo Eu te amo E quando a luz se apaga E a porta se fecha O escuro desse quarto Parece fluir A força do amor em frases e sussurros E nesse quarto escuro E nesse quarto escuro É assim que eu amo É assim que eu amo Eu te 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 amo Amando você, o meu peito está doendo, minha cabeça está na lua, coração descompassado, deve ser saudade sua. Quando a noite vai caindo, eu começo a sofrer, o meu peito está ferido, com saudade de você, e só assim nesta casa, não está dando pra viver. Sou uma fera machucada, abandonada no caminho Sou um pássaro perdido, procurando por seu ninho Sou um homem desprezado, implorando os teus carinhos E toda noite é assim, vou ser presente em mim Eu não consigo esquecer, a minha cama está fria A minha vida vazia, vivo esperando você E toda noite é assim, vou ser presente em mim Eu não consigo esquecer, a minha cama está fria A minha vida vazia, vivo esperando você Já tentei, mas não consigo te esquecer Nada no mundo é maior que a saudade E sinto por você Eu não sei, não sei se posso aguentar De ver com outra pessoa, beijando outra boca E não chorar E não chorar Por que você se foi e me deixou assim Perdido e agora Quem vai cuidar de mim? Estou morrendo aos poucos e não quero mais sofrer Ainda te amo E não vivo sem você Ainda te amo E não vivo sem você Já tentei, mas não consigo te esquecer Nada no mundo é maior que a saudade Que sinto por você Eu não sei Eu não sei, não sei se posso aguentar De ver com outra pessoa, beijando outra boca E não chorar E não chorar Por que você se foi e me deixou assim Perdido e agora Quem vai cuidar de mim? Estou morrendo aos poucos e não quero mais sofrer Ainda te amo E não vivo sem você 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 Se alguém achar Meu amor por aí Diga a ela que volte Pros meus braços Que eu preciso Dela aqui Pra ser mais feliz Se alguém souber Onde ela está Diga a ela o quanto Estou sofrendo Que eu preciso Dela aqui Pra ser mais feliz Pra que fazer chorar Quem te ama Se o brilho dos meus olhos Já se apagou E eu chorei Pelas ruas Eu chorei De tristeza Eu chorei Por você Amor E eu chorei Pelas ruas Eu chorei De tristeza Eu chorei Por você Amor Se alguém souber Onde ela está Diga a ela o quanto Estou sofrendo Que eu preciso Dela aqui Pra ser mais feliz Pra que fazer chorar Pra que fazer chorar Quem te ama Se o brilho dos meus olhos Já se apagou E eu chorei E eu chorei Pelas ruas Eu chorei De tristeza Eu chorei Por você Amor E eu chorei Pelas ruas Eu chorei De tristeza Eu chorei Por você Amor 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 Esse salto alto Esse seu nariz Pra cima Tira minha cabeça Eu pego a palha Me anuncina Me perco sou Esse ar Superior É que eu adoro Eu adoro Mas esse seu jeito De ser assim Me desafia Sinto que essa boca linda ainda vai ser minha Eu vou ser o seu homem O meu mundo de nome Já que você se acha O último biscoito A última bolacha A bala que mandou te olhando faz assim As pontas pro meu peito e se atira em mim Vem Já que você se acha O último biscoito A última bolacha A bala que mandou te olhando faz assim As pontas pro meu peito e se atira em mim De amor eu quero morrer Esse salto alto, esse seu nariz pra cima Vira minha cabeça Eu perco a pala e me alucina Me feitiçou esse ar superior É que eu adoro Eu adoro Mas esse seu jeito de ser assim me desafia Sinto que essa boca linda ainda vai ser minha Eu vou ser o seu homem Eu vou ser o seu homem Ou eu mudo de nome Já que você se acha O último biscoito A última bolacha A última bolacha A bala que mandou te olhando faz assim As pontas pro meu peito e se atira em mim De amor eu quero morrer De amor eu quero morrer Eu vim de longe pra te ver Não aguentei a saudade Eu vim voando pra você Nesse fim de semana Eu quero ficar com você Eu quero uma noite linda Nesse fim de semana que linda Quero ver minha estrela Brilhando pra mim Desliga a luz do telefone amor Fecha as rotinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero amor Ter com você este momento Desliga a luz do telefone amor Fecha as rotinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero amor Ter com você este momento Bota champanhe na mesa Vamos brindar nosso encontro Há muito tempo eu sonho Nesse momento meu amor No apartamento decorado Feio fumado com as flores Rosas primeiras na mesa Simbolizando nosso amor Desliga a luz do telefone amor Fecha as rotinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero amor Ter com você este momento Desliga a luz do telefone amor Fecha as rotinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero amor Ter com você este momento Bota champanhe na mesa Vamos brindar nosso encontro Desliga a luz do telefone amor Que há tanto tempo eu espero amor Ter com você este momento Só vocês Desliga a luz do telefone amor Fecha as rotinas do apartamento Desliga a luz do telefone amor amor Desliga a luz do telefone amor 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 O meu peito está doendo Minha cabeça está na lua Minha cabeça está na lua Coração descompassado Deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo Eu começo a sofrer O meu peito está ferido Com saudade de você E sozinho nesta casa Não está dando pra viver Sou uma fera machucada Abandonada no caminho Sou um pássaro perdido Procurando por seu ninho Sou um homem desprezado Explorando seus carinhos E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você O meu peito está doendo Minha cabeça está na lua Coração descompassado Deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo Eu começo a sofrer O meu peito está ferido Com saudade de você E sozinho nesta casa Não está dando pra viver Sou uma fera machucada Abandonada no caminho Sou um pássaro perdido Procurando por seu ninho Sou um homem desprezado Implorando os teus carinhos E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia A minha vida vazia Vivo esperando você Alô meu amor Já passou o dia E a noite vem Estou sozinho Sem ninguém Caiu na rotina Sem ter você A vida é tão linda Mas eu insisto em sofrer Agora eu quero saber Agora eu quero saber O porquê de você ter sumido O vazio Fechou meu coração Partido ao meio Todo cheio de desejo Do começo ao fim Alô meu amor Eu tô na rádio da cidade Ao vivo Pra me declarar Sei que todo mundo Pode estar me ouvindo Nas ondas sonoras Sei que até posso Te alcançar Eu tô te esperando Sentado em uma mesa E o copo de cerveja No mesmo lugar Agora eu quero saber O porquê de você ter sumido O vazio Fechou meu coração Partido ao meio Todo cheio de desejo Do começo ao fim Alô meu amor Eu tô na rádio da cidade Ao vivo Pra me declarar Sei que todo mundo Pode estar me ouvindo Nas ondas sonoras Sei que até posso Te alcançar Te alcançar Eu tô te esperando Eu tô te esperando Sentado em uma mesa Nesse copo de cerveja No mesmo lugar Nunca Obrigado Obrigado Equipe Diário Grava só Amigo O que eu mais amei Na vida Me abriu Eu tô te esperando 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 Me responda Me responda Me responda onde vacilei O que me deste Que eu não te dei Se aprendi a amar Foi com você Eu tô te esperando 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 N Eu tô te esperando Eu só me лучe Foi olhando nos seus olhos que encontrei a vida Foi olhando nos seus olhos que esse amor nasceu Foi olhando nos seus olhos que alimentei todos os sonhos meus Olhando nos seus olhos vi quando esse amor morreu Foi a sua boca que um dia disse eu te amo Foi da sua boca que ouvi frases de amor Foi da sua boca que guardei todos os beijos meus E hoje essa mesma boca vem dizer adeus Eu espero, exílio, quero a explicação Não é justo que meu coração sopra tanto sem saber porquê Não me esconda, me responda, não me vacilei O que me destes que eu não te dei se aprendi amar foi por você Eu espero, exílio, quero a explicação Não é justo que meu coração sopra tanto sem saber porquê Não me esconda, me responda, não me vacilei O que me destes que eu não te dei se aprendi amar foi por você Momentos de paixão Faz tempo que eu te quero do meu lado Dois corações Apaixonados Dois corpos, duas almas e um só coração Louca paixão Essa é a nossa história Te abraçar, te levar comigo Te envolver, enlouquecer, sem juízo Tá doendo, ou sofrendo, enlouquecendo de amor Quero seus beijos, seus carinhos, seu amor Tá doendo, ou sofrendo, enlouquecendo de amor Quero teus beijos, seus carinhos Preciso desse amor Faz tempo que eu te quero do meu lado Dois corações Apaixonados Dois corpos, duas almas e um só coração Louca paixão Essa é a nossa paixão Te abraçar Te levar Te levar Comigo Te envolver Te enlouquecer, sem juízo Tá doendo, ou sofrendo, enlouquecendo de amor Quero seus beijos, seus carinhos, seu amor Tá doendo, ou sofrendo, enlouquecendo de amor Quero seus beijos, seu amor Quero seus beijos, seu amor Preciso desse amor Preciso desse amor Tá doendo, ou sofrendo, enlouquecendo de amor Quero seus beijos, seus carinhos Preciso desse amor Aí é quando dói Quando ela termina, te dá uma rasteira E você chora, olhando a três por quatro na cadeira Aí é quando dói Quando o bato fechando, a garrafa secando O sofrimento só tá começando Aí é quando dói Bem doido demais Mas tô tentando superar, seguir a minha vida Tô sofrendo demais Tô preso a esse amor e não encontro uma saída Entre copos e garrafas Eu estou aqui Sobrevivendo Às vezes quando bebo, dá vontade de ligar Mas eu me arrependo Aí é quando dói Quando ela termina, te dá uma rasteira E você chora, olhando a três por quatro na cadeira Aí é quando dói Quando o bato fechando, a garrafa secando O sofrimento só tá começando Aí é quando dói Quando ela termina, te dá uma rasteira E você chora, olhando a três por quatro na cadeira Aí é quando dói Quando o bato fechando, a garrafa secando O sofrimento só tá começando Aí é quando dói Tem doido demais Mas tô tentando superar, seguir a minha vida Tô sofrendo demais Tô preso a esse amor e não encontro uma saída Entre copos e garrafas Eu estou aqui Sobrevivendo Às vezes quando bebo, dá vontade de ligar Mas eu me arrependo Aí é quando dói Quando ela termina, te dá uma rasteira E você chora, olhando a três por quatro na cadeira Aí é quando dói Quando o bato fechando, a garrafa secando O sofrimento só tá começando Aí é quando dói Quando ela termina, te dá uma rasteira E você chora, olhando a três por quatro na cadeira Aí é quando dói Quando o bato fechando, a garrafa secando O sofrimento só tá começando Aí é quando dói Dói, dói A ilha é quando dói A ilha é quando dói A ilha é quando dói Me diz como vai ficar Se o beijo e o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar Vê suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Mesmo até seus defeitos E o meu medo me faz lembrar Esse amor me devora E desgrama meu peito Me deixa retado E cheio de medo Todo apavorado Pensando no que vai dar Ah, esse amor É paixão É um trem fora de hora É uma situação Que não tem quem dê conta É pau prata Em ploido Que bate e desmonta Me diz como vai ficar Se o beijo e o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar Vê suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Mesmo até seus defeitos E o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor Me devora E desgrama meu peito Me deixa retado E cheio de medo Todo apavorado Pensando no que vai dar Ah, esse amor É paixão É um trem fora de hora É uma situação Que não tem quem dê conta É pau prata Em ploido Que bate e desmonta Quando escuta a sua voz Tudo fica mais bonito O meu corpo estremece O coração aquece Não sei disfarçar É tanto amor que dá pra ver No meio do olhar Até nas coisas que eu olho Se eu vou nos fristar Mais profundo eu tenho medo De pensar e de dizer O que sinto é tão profundo É muito sincero Não quero sofrer E nessa hora a emoção É mais do que a ração Quem dera eu ter essa coragem Do meu coração Quando a gente está se amando Nada é proibido Perde a cabeça Perde o juízo E não sente medo De se declarar Você é a minha vida É meu paraíso É o meu destino É o meu sorriso Faço mil loucuras Só pra te amar Mais profundo eu tenho medo De pensar e de dizer O que sinto é tão profundo É muito sincero Não quero sofrer E nessa hora a emoção É mais do que a ração Quem dera eu ter essa coragem Do meu coração Quando a gente está se amando Nada é proibido Perde a cabeça Perde o juízo E não sente medo De se declarar Você é a minha vida É meu paraíso É o meu destino É o meu sorriso Faço mil loucuras Só pra te amar Quando a gente está se amando Nada é proibido Perde a cabeça Perde o juízo E não sente medo De se declarar Você é a minha vida É meu paraíso É o meu destino É o meu sorriso